Alô Amaral! Controlando, controlando, controlando é sua boda Na violeira de Rick Bass Controlando, controlando, controlando é sua boda Controlando a sua bunda Controlando a sua bunda E no swing de couro e cruel Controlando, controlando, controlando a sua bunda Controlando a sua bunda Controlando a sua bunda E no swing de batera, que agrada todo mundo A novinha subindo o teto do meu carro Vai mãe, acaba com tudo Acaba com tudo, acaba com tudo, acaba com tudo Acaba, 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 acaba com tudo Acaba com tudo Acaba, 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 acaba com tudo Vai, 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 vai O que é isso?